Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar, eu não vou negar você Meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Louco, alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio como tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Louco, alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu entender que a vida é nada sem você É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu esquecer de mim